Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero dar uma dica pra você que quer produzir o seu conteúdo, mas tá sem ideia do que postar. Hoje eu vou te dar quatro tipos de conteúdo pra você criar nas suas redes sociais. E você já começa esse vídeo pegando o seu papel, pegando a sua caneta pra anotar todas as dicas e aproveita pra pegar aquele chazinho, aquele café pra acompanhar. Vamos lá? Eu vou te dar então as quatro dicas, os quatro estilos de post pra você fazer. O primeiro são tutoriais. Ensine as pessoas o melhor jeito de utilizar o seu produto. Seja como combinar com outras marcas, se for um produto de alimento, ensine como cozinhar de diferentes formas o seu alimento. O mundo de tutoriais é gigantesco de ideias e de possibilidades do que você pode fazer. Você pode usar a parte de combinações, como eu falei, da parte de alimentação, da parte de roupa. Ou também se o seu produto vai de uma maneira. Vamos supor que uma pessoa comprou uma bicicleta online. Essa bicicleta provavelmente vai chegar desmontada. Se você é a marca de bicicleta, ou você é o site que vendeu essa bicicleta, seria legal e interessante você ter no seu canal um tutorial de como montar essa bike, como montar esse produto depois que ele chega na casa do consumidor. O segundo tipo é um dos que eu mais gosto. É a questão dos bastidores. Todo mundo tem a curiosidade de saber como as coisas são produzidas. Você pode pensar, mas isso é muito básico, a minha rotina é bem simples. É, mas é legal mostrar quem são as pessoas que trabalham com você. A Amaro tá fazendo um trabalho super legal, mostrando quem são as pessoas que trabalham no seu escritório. Então você pode mostrar as pessoas do seu escritório. Você pode mostrar como é o seu dia a dia. Ou se você tem uma fábrica de sapato, como é montado o seu sapato, como é o processo, desde o desenho até a fabricação. E nesse momento você pode usar X ideias. Vamos supor que você venda o sapato realmente como eu dei a ideia. Você pode começar assim, de um jeito mais... Com o desenho do sapato, deu um estralo, bateu uma palma, o sapato pronto. Algumas coisas nesse sentido de transição também é bem legal. E nos Reels faz bastante sucesso. Você já assistiu esse vídeo depois da Páscoa, né? Mas eu tô gravando um pouquinho antes da Páscoa. Então aproveitar essa época do ano, você que tem uma empresa de chocolate, como é que são fabricados os seus chocolates? Como é que são moldados os seus chocolates? Isso é muito legal. E também mostra pro seu consumidor o que você tá fazendo. E também atiça aquela curiosidade dele de querer saber mais e mais dos bastidores da sua empresa. O terceiro tipo de conteúdo é meme. Mas aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque os memes conectam, né? A gente se conecta muito com memes. A gente gosta, é engraçado, dá aquela leveza no seu conteúdo. Mas o cuidado que a gente tem que tomar aqui são alguns. Eu ia dizer dois, mas eu acho que tem mais que dois. Primeiro, a parte de direito de imagem. Então tente sempre pegar memes que estão mais assim, tem um direito de imagem um pouco mais tranquilo. Outra coisa, cuidado pra não ser muito meme. Tenha sempre muito cuidado com essa parte, pra não ficar demais, né? Claro, pra não confundir muito o seu cliente, né? Se tornando muito uma página de memes. Então é legal dar uma balanceada entre um pouquinho de meme, um pouquinho de conteúdo. Um meme ali no meio pra quebrar, um pouquinho de conteúdo. Mais um meme pra... E memes de vários tipos. Agora com os Reels e o TikTok, tá muito na moda os memes de áudio. Então entrar nessa, ver como você pode utilizar aquele áudio pra simplificar, pra mostrar uma indignação, pra se posicionar no mercado. Essa parte da dublagem, né? Também pode entrar aqui na categoria dos memes. E pra finalizar, um tipo de conteúdo também que eu gosto muito, são as sugestões, dicas, listas. Então, por exemplo, 5 livros pra te ajudar a empreender. 3 séries que você deve assistir pra te ajudar na criação de conteúdo. Dar uma dica só de um filme, então final de semana chegando, um filme pra você assistir. Algumas coisas mais nesse sentido, que às vezes não é tanto do seu produto, não é tanto do seu serviço, mas que engloba ali, faz parte disso. E você pode se conectar com a sua audiência dessa outra maneira. Então, por exemplo, você tem um restaurante, tem aquele reality show que se chama Chef's Table, né? Que é de outros chefes de cozinha. Seria legal você dar essa dica. Então, ah, no final de semana, não quer sair de casa, pede a nossa comida pra ela, ela entrega e curte essa série. Porque não necessariamente do seu restaurante precisa ser só o que é servido aí, o que é consumido aí. Mas você pode criar uma outra atmosfera, um outro mundo, pra também se aproximar do seu cliente. Então, você é uma loja de roupa. Sabe que no final de semana é uma roupa mais confortável. Então, ah, final de semana chegando, pega o seu lookinho mais confortável e vem assistir essas séries comigo, vem ler um livro, vem conhecer um lugar aqui perto da minha cidade. Enfim, aí as sugestões e dicas são várias, são várias, mas você pode se conectar mais dentro da sua audiência e dentro do seu público-alvo. Por exemplo, eu poderia falar, dar uma dica pras pessoas relaxarem, porque a gente tem muito aquilo, né, do que tem que trabalhar, tem que não ser... Às vezes a gente até se sente cansado por estar descansando, né? Então, demonstrar, ah, você pode... Ou fazer um texto, ah, não, você pode e deve relaxar, é importante. É importante pra sua criatividade, é importante pra sua saúde. Essa parte de sugestões e dicas, elas fogem um pouco do produto em si, em como... daquela parte do tutorial, né, ela foge um pouco, mas ela tem que estar dentro desse universo. Ela tem que continuar conversando com a sua audiência e com o universo da sua audiência. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desses quatro tipos de conteúdo. E se você for postar algum deles no seu Instagram, viu aqui, quer levar essa dica, me marca lá, arroba danielfrisso, pra eu ver e te ajudar e te incentivar cada vez mais pra você criar mais conteúdo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!